Questão 24, CMC. Sobre a trajetória do personagem Armandinho nos textos 5 e 6, é correto afirmar que... Bom, aqui, interpretação de enunciado, sim, se trata de uma questão de interpretação de texto. A gente tem que observar os textos 5 e o texto 6 e, então, dizer qual é a interpretação correta, tá? A interpretação, como a prova mesmo diz, correta sobre essa trajetória do personagem Armandinho, sobre os textos de fato, tá? Então, a gente tem que ler, analisar, observar, observar bastante também a linguagem não verbal, tá certo? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira alternativa, a alternativa A, diz o seguinte. Nas duas tirinhas, Armandinho demonstra não estar interessado em aprender sobre valores morais, né? Em aprender valores morais. Vamos ver se isso realmente se concretiza no texto, tá? Então, no texto 5, a gente tem a mãe dele falando sobre como o orgulho é um problema e como a humildade é uma coisa boa, né? E humildade é um valor moral muito bom, realmente. E aí, mais do que isso, mais do que chamar atenção para o texto, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a linguagem não verbal. Observa no primeiro quadrinho ali a cara que o Armandinho está fazendo, olhando para a mãe dele. Ele está parado, olhando para a mãe dele, prestando muita atenção enquanto a mãe dele fala. E aí, ele continua e ele para para refletir, tanto que ele está olhando para o nada ali. Talvez ele esteja olhando para o joelho dela, mas é mais possível que ele esteja olhando para o nada enquanto ele para para refletir tudo o que a mãe dele está dizendo para ele. E aí, por último ali, ele abre um sorriso, né? Talvez ali eu possa inferir que, de repente, o Armandinho está pensando. Hum, será que eu sou humilde o suficiente? E aí, no final, ele chega a uma conclusão e aí ele abre um sorriso. Ou ele abre esse sorriso porque ele chegou à conclusão de que, sim, ele tem esse valor moral e esse valor moral é bom. Ou também porque ele entendeu o que a mãe dele está falando. Pode ser qualquer uma coisa nesse sentido. Mas o que a gente consegue perceber aqui pela cara do Armandinho, pelas impressões dele, é que, de fato, ele está interessado em aprender sim, tá? Vamos observar também no texto 6. E o texto 6 é curioso por causa do seguinte. Ele está lendo sobre isso. Ele está lendo sobre empatia, né? Ele está lendo com o livro dele, abandonar preconceitos, abrir a mente, blá, blá, blá. E aí, chega o momento que a mãe dele fala, ou a mãe dele ou o pai dele, percebe que ele está descrevendo o valor moral da empatia, tá certo? E aí que está. Ele está lendo sobre isso. Ele foi buscar esse conhecimento. Ele foi buscar entender. Então, assim, muito pelo contrário do que a alternativa diz, o Armandinho demonstra muito interesse em aprender valores morais. Por isso, a alternativa A está errada. Agora, vamos à alternativa C. A alternativa C, porque a B eu vou deixar por último. Alternativa C. Armandinho é apenas um personagem que não reflete nem o pensamento, nem o comportamento social. Armandinho é apenas um personagem que não reflete nem o pensamento, nem o comportamento social. Será? 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 Olha aqui. O Armandinho é um personagem de tirinhas, tá? Isso aqui é uma interpretação que a gente tem que fazer um pouco maior aqui sobre a obra do Armandinho, de uma forma geral. Mas aqui a gente já tem dois textos disponíveis, já que a gente já consegue perceber. O Armandinho, ele está presente em uma tirinha. Qual é a função básica da tirinha? O objetivo da tirinha é sempre expor e ou criticar um comportamento social, tá? Então assim, o Armandinho reflete sim o pensamento e o comportamento social, tá certo? Ele reflete sim esse comportamento social de buscar ele aprender sobre valores morais, de buscar aplicar isso no dia a dia. Então o Armandinho não é apenas um personagem. Ele é um dos personagens que estão presentes em tirinhas criticando e ou expondo comportamentos sociais. Basicamente isso. Por isso, né, porque pelo fato da alternativa C dizer que ele não reflete o pensamento e o comportamento social, essa alternativa C está errada. Agora vamos à alternativa D. A alternativa D diz o seguinte. Em ambos os textos, Armandinho abre mão do emprego de linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Bom, é uma tirinha. Como assim? É uma tirinha. Gente, linguagem não verbal é a base da tirinha. Muito pelo contrário. Assim, a tirinha às vezes até pode não ter linguagem verbal. Pode ser que ela não tenha texto. Mas imagem e tirinha tem que ter. Então a linguagem não verbal está sim presente. Como eu falei ali, por exemplo, nessa tirinha, ela é muito significativa. Porque olha a expressão que o Armandinho faz enquanto a mãe dele fala. Certo? Então, de fato, tem linguagem verbal e ela é muito importante. Tanto no texto 5 quanto no texto 6. Tá certo? Então a alternativa D, eu acho que é a mais absurda de todas. Ela está completamente errada. E a alternativa E diz o seguinte. Nas duas tirinhas, os pais de Armandinho são os únicos responsáveis por ensinar virtudes humanas. Virtudes humanas. É muito forte isso. Mas está dizendo ali basicamente que os pais do Armandinho são os únicos responsáveis por ensinar virtudes humanas para ele. E olha aqui no texto 5. De fato, a gente tem a mãe dele ensinando alguma coisa para ele. A gente tem a mãe dele ensinando ali que humildade é legal. Mas no texto 6 nós temos o Armandinho indo buscar esse conhecimento em livros. Então assim, de fato, os pais dele intervêm ali, explicam, melhoram a definição e tudo mais. Mas os pais dele não são os únicos responsáveis porque nessa tirinha aqui do texto 6 ele está buscando esse conhecimento em livros. Então, por isso a alternativa E está errada. Agora, finalmente, vamos à alternativa certa. Ambos os textos reforçam o cultivo de valores importantes para viver em sociedade. E sim, sim, é exatamente isso. Na primeira, a gente está falando ali que o orgulho é ruim e o orgulho de fato é ruim. E que humildade é uma coisa boa. Quando a gente convive em sociedade, ter humildade, saber reconhecer ali o seu próprio erro é uma coisa boa. Certo? E aí, na outra, mais ainda, empatia. Empatia, a gente realmente é o poder mágico de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. E então, seguir a premissa básica, digamos, dos 10 mandamentos de que não farás com o outro o que não quer que façam contigo. Certo? Então, assim, isso é muito importante para viver em sociedade. E, de fato, esses são valores que o Armandinho está pegando aqui nas tirinhas, né? Que o Armandinho está falando sobre nas tirinhas. Então, em ambos os textos, há o reforço do cultivo de valores importantes para viver em sociedade. Humildade e empatia. Portanto, a alternativa correta para a questão número 24 da prova do Colégio Militar de Curitiba é a alternativa B. Humildade e empatia.